Hey everybody! Welcome to American English Online. I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai ver uma série de palavras em inglês que não tem exatamente uma tradução em português. São muito interessantes e às vezes até engraçadas. Vamos lá! O nosso dia a dia está cheio de palavras em inglês que a gente não traduz. O mouse do computador, por exemplo. A gente não fala rato. Se bem que mouse é camundongo. De qualquer forma, a gente usa muitas palavras em inglês que ainda não chegaram, não tem uma tradução. A primeira dessas palavras, que eu acho muito engraçado, é friendzone. Friendzone, a zona de amigo. É quando você gosta de uma pessoa, mas a pessoa não tem o mesmo interesse. Então, olha só esse exemplo. Do not talk to James about her. That is a first class one way ticket to the friendzone. I am not in the friendzone. Como muitas dessas palavras, friendzone pode ser um substantivo, mas também já foi feito de verbo. Olha esse exemplo. Ela fala, Você está friendzoneando ele. A próxima é brainstorm. Brainstorm também pode ser um substantivo ou verbo. Só que essa tempestade cerebral, na verdade, é uma palavra que a gente usa para descrever aquela ação de ter ideias. Você tem um grupo de pessoas, todo mundo dando uma opinião, tentando encontrar uma solução para alguma coisa. Isso se chama brainstorm. Aí você viu, ela teve uma ideia, ela falou, aqui um brainstorm. Mas também, é até mais comum usar como verbo. Viu? Ela falou que ela vai ter uma chance de brainstorm uma maneira de se livrar de um problema. A próxima é uma palavra que a gente nem fala muito inglês. É porque é um gesto super comum. Facepalm. É quando você sente vergonha, ou acha que você foi burro. Você faz... Se você assiste séries de comédia, é comum você ver uma amizade muito forte entre dois caras. Isso a gente chama de bromance. É a junção de bro com romance. Essa palavra é usada muito na zoeira, para ser engraçado, mas também pode ser usado ironicamente. Agora uma que é conhecida, mas mesmo assim, a gente não tem a palavra em português. A palavra hater. A gente ouve muito em música, filme. Um hater, que vem de hate, é como se fosse um odiador. É um cara que fala mal dos outros, ou ele gora o sucesso de alguém. É eu? Ou é cada burger que se chama All-American que é realmente terrível para você? Não seja um hater, Phil. E se você está interessado em uma pessoa, você olha e dá aquela piscadinha. Mas uma piscadinha com um olho, uma piscadinha com os dois olhos, em português tem a mesma palavra. Em inglês, não. A gente fala wink. To wink é piscar um olho só. E normalmente é uma paquera, ou um combinado de algum tipo. A próxima é até o nome de um artista. Conhece Slim Shady. Bom, Shady significa uma pessoa que é assim, meio malandra. Uma pessoa que tem fama de ser uma pessoa que você sempre deve desconfiar. Nos Estados Unidos, a gente tem um termo que é uma refeição entre o café da manhã e o almoço. Uma mistura de breakfast com lunch. A gente chama de brunch. E a gente zoa muito isso nos Estados Unidos até porque é um certo tipo de pessoa, uma classe de pessoa que costuma comer brunch com frequência. Então, o que você faz? Você concorda? Sim, vamos para o brunch. Que ótima ideia! Por que você quer dormir em um sábado quando você pode pagar 52 dólares para os ovos? Lembra no começo do vídeo? A gente falou de friendzone. Quando você tem uma pessoa que você gosta, independente dela gostar ou não de você ou de colocar no friendzone, a gente fala que aquela pessoa é o seu crush. Aí você viu, ela falou que ela teve um crush no Noah e depois superou. Então, crush é a pessoa que você gosta ela sabendo ou não. A última é a palavra hustler. Um hustler não é exatamente um malandro, mas ele é um cara que ele sempre dá um jeito ou ele engana alguém numa aposta ou ele pode até vender uma droga ou ele dá o seu jeito. Então, é como se fosse uma palavra para descrever aquele cara que dá um jeito. Quando a gente usa o verbo to hustle, hustle só significa você se esforçar, você está na correria. Mas hustler tem essa conotação negativa da pessoa que se esforça e faz o que pode mas da forma errada normalmente. Essas são as 10 palavras em inglês que não existem em português. Pelo menos não com uma tradução exata, né? porque a gente passa as mesmas situações e tem os mesmos sentimentos mas não definimos uma palavra ainda. Você conhece outra que eu não falei? Deixa aqui nos comentários esmague esse botãozinho de like aqui para ajudar o canal e aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e como sempre let's practice! a gente vai fazer fazer a gente não vai fazer a gente vai ver a próxima pra lá pra lá não gostei você enrolou tudo é eu não 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 a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer um